Shelly News, tudo livre O passado tá no passado, a multa lhe abata, encontrou o presente E essa multa, e essa multa, e essa multa lavada Calice foi DJ, suco lenta Sulta, viram como é, língua de zaca, tá bom ver a nigerana Namorava com uma filha pigana, e agora a nigerana E essa multa se atira o que diz que chama na E nunca afogando, se meteu como todos os mais malandros Doi no nigerano, vai, dioco, vai, diaca, vai Dioco no becama daca, vai Dioco no becama, tiribisi, mirocorimo Colifa, tiribisi, mirocorimo Califica, dioco, dioco, mi caribisi, mirocorimo Concei, mirocorimo, calma, dioco de caribos Trapi, guarda, todos os malucos Quando vamos misturar até suco E eles se juntaram, competiram Mas não me aguentaron E eles se juntaram de loca De mais onza, porque sou africana Mana, chuta, já nigeriana Vai, dioco, vai, diaca, vai Dioco no becama daca, vai Dioco no becacima, tiribisi, mirocorimo Colifa, tiribisi, mirocorimo Califica, dioco, dicharibisi, mirocorimo Califica, dioco, dicharibisi, mirocorimo Concei, cariba, caniba, caniba Dioco no becama, caniba, caniba Agora chegou minha vez Já não tem nada pra vocês Essa minha mão tá socando em três No seu putado em tudo e me choca E quando eu pego na caneta Caso eles só ficam preocupados Porque eu faço isso, não é normal Porque vejam que temos sucesso Saber se eu quero já me veja Teve já nem calcando disso, calma Figura tá lá, tá lá Veja como na língua de zaca Tava via nigerana Namorava com uma sura picana E agora é nigerana E esse negócio é tirão que tem que chamar na E no carro fogando Tiver tanto montado em mais malano Nós Shannon e E não é nigerana Falem que eu vou Vai dia com o caneta Agora é nigerana Como a reunião é nigerana E agora é nigerana Si me chamo do caneta Como a reunião é nigerana Vai ser nigerana Vai ser nigerana Xeli News Tudo limpo